Bom dia galera! Então, mais um vídeo do canal Dias Bike aí pra vocês hoje trazendo o lançamento da Calloy Elite 2018. Segue na sequência! Então gente, estamos trazendo aí pra vocês o lançamento 2018 da linha Calloy, Calloy Elite, tá? Uma bicicleta muito top, uma bicicleta muito leve, feita com os equipamentos de extremo bom gosto. Então vamos começar aí uma descrição básica dessa máquina, gente. Ela já vem equipada de fábrica com o Deore M6000, gente. Um Deore muito top, na sequência aí de 210, tá? Uma bicicleta muito show. Temos aí os periféricos dela, FSA. Suspensão, gente, RockShock 30 Gold. É uma suspensão que tem uma leitura muito legal, muito top. Já vem equipada também com pneus Continental, tá? Race King, muito top, 2.2 na dianteira e um 2.2 também na traseira. Como vocês podem ver, ela tem os mesmos requintes de acabamento, seguindo o padrão do grupo Dorel aí, tá, gente? A Calloy ganhou muito com essa integração, com esse grupo, tá? Ela já vem aqui com o K7, como eu já comentei com vocês, 1142. No sistema novo da Shimano aí, ó, como vocês podem ver, um K7 Dyna-Sys. É uma bicicleta muito legal, muito rápida, gente. É uma ótima opção aí, ó, pra 2018, até mesmo quem quer competir, tá? Uma bicicletinha bem top, bem legal. É assim, claro que a gente tem algumas preferências por marcas, mas essa realmente seria uma opção minha de compra, tá? Uma bicicleta extremamente rágil, extremamente leve e é aquela ideia, ela ganhou um novo layout, uma nova pintura, como vocês viram aí, um laranja metalizado, um laranja propriamente dito perolizado. Bom, é uma bike bem legal, bem massa, espero que vocês gostem da apresentação dessa bike. E, gente, uma empresa nacional aí fazendo bonito aí no cenário do ciclismo no mountain bike. Ah, não podia esquecer, haha, ela já vem equipada, gente, com o selim Fabric. É um selim muito top, muito massa mesmo. Espero que tenham gostado desse preveio aí, então, seguindo aí com os vídeos do canal, vamos curtir aí, comentários. Fica com o Ricardinho, tchau, gente!